A Escola Alves Rodales A professora Fátima Ferreira e lhe perguntar qual é para si a importância destas parcerias entre o DV e a Escola Alves Rodales As parcerias são importantes, como é óbvio permite haver uma relação mais próxima entre a comunidade neste caso entre o associativismo e a própria escola uma forma também dos alunos perceberem que é super importante a prática do desporto e que é muito compatível praticar desporto de alto nível, de qualidade e ser bom aluno uma coisa não invalida à outra e também permite que os alunos se aproximem cada vez mais da nossa comunidade aqui do DV que precisa do apoio e no fundo disponibiliza uma série de atividades para além do juro para que a nossa população jovem e não só, mas já na falar da Escola Secundária Alves Rodales é que esta população com uma idade mais jovem que por vezes não pratica nada e que continuarem com esta atitude passiva em relação ao desporto serão os nossos sedentários de amanhã e é isso que não pretendemos em caso algum que aconteça demonstração do delegado de julho na Escola Alves Rodales maio de 2010 demonstração do judo na Escola Alves Rodales maio de 2010 Escola Alves Rodales permissão da modalidade judo do DV no sentido de criar uma equipa forte do judo maio de 2010 esposa ou só jogaram esta técnica técnica 10 dias e hoje o pérsimo de bom dinheiro falar com a Cámara que dá para o antepassalho pelo que como é suceder e cada vez que não há principalmente o ciclo de privado trabalha bem trabalha bem e está em casa trabalha bem trabalha bem e neste momento tem um rumo become soтор�로 concentrada também para poder dar que você desistência para fazer ela ao lado do domingo se não há de ser ativo então está no atenção Viu? Como estão a ouvir, a espalha tem esse tempo todo o mesmo número concentrado. Se este pé agora for sem parte da queda, é inevitável. A Brasileira vai fazer do princípio, vai fazer mais peso. A opção, o que tem que ter? O peso da jornada do braço total, o que é que a Brasileira vai fazer? Puxa! 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 Estamos na Escola Alves Rodola, numa sessão de promoção do judo do UDV. O professor João Marim, que é diretor do Planeamento Esportivo do Clube, ia lhe perguntar como encara estas parcerias entre a Escola Alves Rodola, na promoção das modalidades e o UDV. É uma excelente oportunidade para cada um cumprir a sua função no âmbito da educação desportiva dos nossos jovens. Os esportes de combate, nomeadamente o judo e outras atividades de esportes de combate, normalmente na escola têm aquilo que se pode chamar de uma pequena expressão, embora haja jovens que gostassem muito de praticar estas modalidades e tenham um certo desejo e uma expectativa em relação a estas modalidades. Esta oportunidade de mostrar uma modalidade na escola, num contexto educativo e pedagógico, parece-me ser uma oportunidade excelente para o UDV promover esta modalidade junto dos jovens e para a escola tomar contato com a modalidade dentro das suas instalações. E, desta forma, pode-se partilhar aquilo que temos de melhor um e o outro. Nós, no caso, os jovens e o clube, os seus técnicos, as suas instalações e, enfim, o seu conhecimento da modalidade. Portanto, penso que é uma ótima oportunidade para podermos pôr em prática os objetivos quer do associativismo desportivo, quer do sistema educativo e, neste caso, da escola pública. Muito bem. Obrigado. 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 Amém. Aplausos. Bravo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL